E aí pessoal, olha aqui esse girimum, abóbora, aqui é de leite? Leite é? Não, é caboclo né? O girimum caboclo, veio lá da Bahia, aqui pro Ceará, meu cunhado trouxe né? Lá da Joazê da Bahia, aí deixou aqui na casa dos meus pais E eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Ele tá pesando, pesa 9 quilos, quantos é ele? 9 quilos hein? 8 quilos e 400 Oi? 8 quilos e 400 Né? Essa abóbora aqui ó Deixa eu, é porque eu tô aqui com a mão filmando E mostrando ó Olha como é legal, bem grande né pessoal? Grande mesmo o girimum Bem legal ó Olha o tamanho desse bicho que é grande Olha aqui o tamanho do girimum É grande Eu quero dar um canto aqui bem claro aqui, que deu pra ver Olha o tamanho Isso ficou escuro, aí ó Olha o tamanho pesado, 8 quilos e 400 Vão se inscrevendo aí no canal, pra fortalecer a nossa amizade Compartilha aí Não esquece de dar aquele joinha pra ajudar a gente, tá bom? Valeu, um abraço e tchau pessoal Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma